O ensaio refletem bem o cuidado da cantora Marina com o show. Depois de dois anos longe dos palcos, ela retorna com uma única preocupação. Mostrar que a parada de dois anos sem gravar fez com que voltasse agora com mais força e brilho. Eu parei dois anos porque eu queria realmente ver o que eu queria fazer quando eu voltasse. Eu já vi e estou fazendo. Eu acho que o show está no ponto, tem o frescor, tem o momento atual do meu trabalho. É um show que tem canções de sucesso, mas não é um show só de sucesso, não. Tem um pouco de tudo, basicamente desse último trabalho, o trabalho mais recente que a próxima parada. Vamos ver o que vai dar. Mas no palco, é ela a grande estrela quando relembra a virgem o último show. É Vela-se fã ao homenagear Tom Jobim em Garota de Ipanema. Ao final do show, ela sai do palco como entrou, a francesa, e deixa a certeza de que próxima parada é um show que fará sucesso nas próximas escalas pelo país. Apresenta aqui, e ela fala do show que como disco tem um lado intimista. E aí